E aí galera, tranquilo? Belezinha? Tô aí pra fazer mais um vídeo, pra falar pra esses vacilão aí que ficam criticando o estilo de vida do marombeiro, o estilo de vida de quem treina o estilo de vida de quem quer uma saúde mais bacana, quem quer ficar com o corpo sarado, quem quer ficar com o corpo legal Esse vídeo é pra vocês aí que critico Ó, seguinte Primeiro, a coisa que me indigna, uma coisa que me deixa injuriado, sabe o que que é? Você tem um corpo bacana, você treina, você se esforça, você faz dieta, você suplementa É o teu estilo de vida Por exemplo, pra mim o que eu ouvia muito dizer, muitas vezes, é a pessoa chegar e falar assim pra mim Ah, esse moleque aí só cuida do corpo, só pensa no corpo, só pensa em treinar Cabeça fraca, cabeça fraca Aí o cérebro ele não exercita Tu me conhece pra falar assim, eu não exercito o cérebro, brother? Não me conhece, irmão Não me conhece, primeiro pra começar Uma pessoa que fala da outra sem saber, sem conhecer Essa pessoa sim, uma ignorante Me desculpa falar Aí, mulherada, por exemplo Tem uma menina ali que malha, que treina e tal Tá na noite ali Aí a outra olha, já fica crítica, olha de cima a baixo Fica olhando, fala Ah, isso daí deve tomar um monte de bomba Ou, ah, também com lipo até eu Com silicone até eu Com bomba até eu Que até você fica Que até você, você Se você realmente Quisesse isso, você faria Porque se você tá criticando é porque alguma coisa você viu de legal ali Você tá, de certa forma, você tá invejando aquilo Então, porra, galera Vamos, vamos conscientizar, né Por que que, porque a galera pensa que todo marombeiro Toda pessoa que tem um corpo Não é nem, nem, não é nem a pessoa marombeira Que vive disso Eu, por exemplo, como vivo disso Tenho loja de suplemento Sou professor de educação física Estudo muito Estudo muito na área que eu trabalho É a área que me dá dinheiro Então é a área que eu tenho que estudar Tenho que me especializar Aí, mas a pessoa que, que, que não, que não trabalha com isso Ou que só quer uma, tem um corpo legal Que é saúde Que tem um corpo bacana Essa pessoa já é Já, a galera já faz um Uma imagem dela de que ela é uma pessoa burra Por que isso? Por que que ela é burra? Burra é você, moleque Que critica Que fica criticando sem saber Pra mim, uma pessoa que tem um corpo bacana E ao mesmo tempo trabalha, estuda Corre atrás das coisas Poxa, uma pessoa super inteligente Uma pessoa super, super centrada Sabe o que que é Agora, me, me desculpe Essa playboyzada Esses gorbinhos Principalmente esses moleques Que vão pra night Enchem o nariz de cachaça E daí fico falando que mulher gosta de dinheiro Tá bom Quem que não gosta de dinheiro? Mas tudo bem Aí esses moleques que vão lá E falam Ah, mulher gosta de dinheiro Esse aqui é um playboyzinho Nunca trabalhou Nunca fez porra nenhuma Sempre o pai pagou Colégio particular O pai pagou Paga faculdade O pai dá o carrinho Quando ele faz 18 anos E quer ficar criticando O cara que malha O cara que treina Menina, a mesma coisa Guria nunca fez nada na vida Nunca precisou trabalhar Nunca precisou fazer nada E daí só porque a outra Tem um corpo mais legal que o dela Ela fica criticando Dizendo que ela toma bomba Que ela é isso Que ela é aquilo Porra Dizendo que a guria é burra também Gostososa Gostosomem é burra Ah, galera O cara Eu não acho errado O cara sair pra balada O cara sair e curtir Mas, meu Que benefício que a noite te traz? Qual que é o benefício que a noite traz? A balada Porra Eu se tem um aniversário de alguém Alguma coisa Numa balada Tudo bem e tal Eu não Porra Se é um amigo meu e tal Não tem problema eu ir Só que, porra Eu não bebo Então eu vou chegar lá Vou tomar minha água Vou ficar tranquilo E tal Curto meu sonzinho Deu umas 3 horas da manhã Ali, cara Eu já tô com sono Eu já vou ralar Vou vazar 3 horas da manhã Chego em casa Tomo um banho Como E vou deitar 4 horas Durmo 6 horinhas ali, ó 10 horas eu tô te indo Normalmente a pessoa Passa a semana inteira Trabalhando, ralando Sabe? O sufoco Pra chegar no domingo O único dia que ele tem Pra se divertir Pra curtir Ver a família Pra, sei lá Jogar o futebol Fazer alguma coisa É no domingo Daí ele passa a noite inteira Na noite Tomando cachaça Chega 6, 7 horas da manhã Em casa Isso quando chega, né? Porque Tem uma coisa chamada Isso pro homem Tem uma coisa chamada É... Gordinha de final de noite Gordinha suada No final da noite O cara não pegou ninguém Bebeu pra caramba Bebeu a noite inteira Ficou louco Aí foi Pra chegar nas meninas Guspia nas gurias Ficava pegando no cabelo Das meninas Quando passavam no braço Cara, a coisa que mulher odeia É que fique pegando No braço dela Pegando no cabelo dela Na balada A gordinha passa Cara, horas no salão Passa um tempão Fazendo chapinha E se arrumando E tal Pra você que saia Mão sujo Que você fique feio Na mão no peru Da hora que vai no banheiro E não lava Porque não vem me dizer Que tu lava a mão no banheiro Que tu não lava Tu não lava não Você vai lá Dá um mijão E daí você nunca lava a mão Não vem que você conversa E fica passando a mão No cabelo das gurias Porra, essa mão de peru suja Aí, cara Mulher odeia isso, cara Aí você não pegou ninguém Sai Aí se tu tá saindo E chega lá na porta E tem uma gordinha sentada lá Essa gordinha soada De fim de noite É aquela que só anda Com uma amiga linda Assim, ó E daí, puta Ela fica meio de escanteio Normalmente as amigas Se arrumam e tal Com alguém E ela fica ali Daí ela tem que Ela tá esperando o táxi Ali na hora de ir embora Daí você fica olhando E você fala Puta, cara Não peguei ninguém, velho Será, mano? Ai, será? Quando você viu Você tá ali, brother Daí no outro dia Você acorda Putz, cara Pô, cansei de brother meu Fazer isso, cara E tá lá com a guria Ela pegou a gordinha Daí, putz Acorda de manhã Fala O que que eu fiz, irmão? Nossa Passou o porre Né? Isso se você voltar pra casa Eu tô falando Porque se acontecer isso É porque você já não voltou pra casa Se você voltou pra casa Seis, sete da manhã Você dorme Aí sabe que hora Que hora que tu vai acordar? Uma cinco horas da tarde Morto Solzão rachando Você suando no teu quarto Tua mãe abre a porta Do teu quarto Aquele cheirão de cana Te chama pra almoçar Você nem vai almoçar Nem faz nada Porque você tá morto Você tá zoado Você tá zoado Você não tem nem condição Você tá ali Mortão Que nem um lixo Emprestado Daí Perdeu o teu dia inteiro Aí acorda Aí acorda aquela dor de cabeça Sinistra Dor de cabeça A cabeça explodindo Parece um balão O bafão de pinga Não sai o dia inteiro Fica bebendo água Igual o camelo Fedendo O dor sinistro de cana Uma ânsia Não consegue nem comer Porra Isso aí Aí você passou teu domingo inteiro ruim O final de semana Que era pra você descansar E fazer Aproveitar Fazer alguma coisa Você não fez Você não fez Todo mundo Você pode Não é muito mais legal Você ir pra um barzinho Com o pessoal que você conhece Trocar uma ideia Sabe Isso sim acrescenta pra cabeça Novas experiências Culturas diferentes Conhecer pessoas de ramos diferentes Conversar Na balada Você consegue conversar? Não consegue Você tem que ficar gritando É Não sei o que E falando Ninguém consegue conversar na noite Aí você vem criticar o cara Que às vezes não sai Porque não Eu saio Se eu preciso Se tem alguma coisa legal Eu vou fazer Só que eu sei Eu sei Meu limite Não fico Se você bebe Eu não bebo Mas se você bebe Porra Toma um pouquinho Não precisa exagerar Fora que você gasta um dinheirão Com isso Aí depois tu chega aqui Na minha loja E tu vem falar Que Que 150 reais Por mês de suplementação É muito dinheiro Meu irmão Aí eu vou te passar a lambida Então porra Você gastou 150 Num dia Num dia Com balada Num dia você gastou 150 reais Só com cana E Valet E Entrada seca Você gastou 150 Pila E aí Então cara Você tem que Você tem que Pensar aí Cara Parar de criticar A galera que curte Que curte Ter um estilo de vida Diferente Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Mas se você não gosta Azar é seu Só não fica criticando Porque eu não critico Esses babacas Que ficam na night Enchendo o pudicão O dia inteiro E não treino Depois fico falando mal Dos marombeiros Dos caras que treinam Dos caras que tem um estilo De vida diferente Valeu Esse recado é pra vocês E Tamo junto Pessoal da Maromba Que tá fechada comigo aí Que quer consultorinha online Que precisa de alguma coisa Só tá Se inscrevendo no meu canal Se você gostou do vídeo Dá um curtir E eu tô dando dica de treino Pra galera Tem o Paulo Henrique Que tá Que tá Que tá comigo aí O moleque tá treinando Tá fazendo direitinho O corpo dele já tá mudando Ele já tá com um corpo bem bacana Então vamos aí Galera Se vocês precisarem aí É só adicionar ali no No É Se inscrevendo no meu canal Tem meu e-mail Tem tudo no meu contato Se vocês precisarem É só Só tá perguntando aí Que eu vou tá dando uma força aí Valeu galera Obrigado Obrigado